Ola! Opa isso não sobra! 570 voltando ai! Voltando! Voltando! Voltando no vulcão! Voltando no vulcão! Voltando no vulcão! Pega ele! Pega ele! Porque tá voltando é o nenê! É o nenê! É o nenê! Está com o chapares! Vá direita! Paralisa ele! É do Chico Pouthador 6? Volta! 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 Volta a na esquerda! Volta no norte! Volta mais uma! Volta mais uma! Volta a na direita! Volta! Volta! Vamos lá Vamos lá Vamos lá